Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de janeiro de 2024, vou começar um novo quadro hoje pra vocês, tá? Falando sobre os conselhos através do baralho do malandro do meu querido amigo Zé Malandro. Vocês, a maioria sabe, tá? Eu trabalho na Umbanda, olha aqui, tem até uma imagem dele aqui em cima. Eu trabalho na Umbanda e esse daí é um guia que eu trabalho na Umbanda, na falange de Exu, falange dos malandros, tá? Há muito tempo eu trabalho com ele, foi ele que me encaminhou para o mundo espiritual. Então, já por pedido dele, eu estou fazendo a partir de hoje a tiragem diária, vou tentar fazer diária, vamos tentar, vamos ver o que a gente vai conseguir pra falar sobre o baralho do malandro e também o baralho cigano. Ele responde no baralho do malandro. Então, hoje você vai escolher a primeira, segunda ou a terceira tiragem para o conselho pra vocês para o dia de hoje. Lembrando que não é previsão, tá? Aqui o que eu estou fazendo não é previsão para o dia de hoje, vai acontecer isso ou aquilo. Aqui é um conselho e vai falar o que deve estar acontecendo na sua vida e o conselho pra você para o dia de hoje. Então, não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Vamos lá então para a mesa de jogo? Então, vamos lá pessoal. Vocês vão escolher então a tiragem de número 1, a tiragem de número 2 ou a tiragem de número 3. Eu vou começar jogando aqui através do baralho, como eu falei, o baralho do malandro, que é o baralho de naipe e depois o jogo completo aqui aberto para verificar o dia de hoje, para dar a sua dica, o seu conselho para o dia de hoje através do baralho cigano, tá bom? Então, se você quiser um tempinho, pode pausar o vídeo para você se concentrar e você pegar e pedir o conselho de número 1, número 2 ou número 3. Não é para escolher o baralho não, tá? Conselho número 1, número 2 ou número 3. Vamos começar então com o conselho de número 1, tá? Para você que escolheu a primeira tiragem. Então, aqui vamos pegar e vamos começar com o baralho de naipe, o baralho do malandro para a gente começar a ver os conselhos do senhor Zé Malandro junto com o baralho cigano. Lembrando mais uma vez, o conselho do baralho cigano é no geral, tá? Que a gente está vendo e o senhor Zé Malandro pegando e passando os conselhos para o dia de hoje através do primeiro baralho, tá bom? Então, aqui eu peço já a permissão do senhor Zé Malandro, salve a malandragem, que ele mostre aqui o conselho para o dia de hoje, qual o caminho para o dia de hoje, para ser um dia muito bom e bem proveitoso para todos nós. Salve a malandragem. Salve a malandragem. momento de muita busca pelo seu local ao sol, né? Pela sua vitória através de bens materiais. Aqui mostra que você está passando por um momento de muita aflição, muita conturbação interna. E aqui o senhor Zé Malandro vem mostrando, através da carta Rei de Ouros, que a solução está em suas mãos. Você tem o conhecimento, você tem a sabedoria para poder pegar e sair desse problema que você está na ordem financeira. As coisas estão bem atribuladas, estão bem travadas, paradas, né? Na parte financeira agora no momento, mas você tem o conhecimento, tá? Acredite cada vez em você, cada vez mais em você. Na carta aqui, Rei de Ouros, vem mostrando aqui para você pegar e acalmar a sua mente, para você ter a definição de onde você vai caminhar, que você vai fazer da sua vida, qual iniciativa que você vai tomar, qual o caminho melhor para você tomar, mas sempre com calma, nunca pela emoção. A carta Rei de Ouros, ele mostra muito a sabedoria que você tem. Você tem a sabedoria, você vai conseguir pegar e fazer essa virada, através de muita luta, mas você conseguindo chegar ao seu êxito, tá? Aqui seria o conselho do seu Zé Malandro. Agora, verificando através do baralho cigano, o que podemos mais ver para o dia de hoje. Você deve estar um pouquinho nervosa ou nervoso no dia de hoje, né? Preocupado, amanhã, segunda-feira, dia 15 de janeiro, contas vindo, né? E você não pode ficar desse jeito, assim, tão nervosa ou nervoso, né? Preocupado dessa forma. Claro que a gente tem que ficar preocupado, mas se você perder um pouquinho o objetivo, aí as coisas vão ficar pior. Você tem a condição de pegar e resolver encontrar um caminho ótimo para você sair desse buraco, desse problema que você está. Verificando aqui através do baralho cigano, podemos ver para a tiragem agora o dia 14 de janeiro. Olha só, você encontrando, sim, novas mensagens vindo para você hoje, novos perspectivos, novos caminhos para você, para esse dia. Vem a carta da esperança. Tenha esperança. Olha, bons frutos e a fartura vindo para você, tá? Você parece que, no momento, não acredita muito em você. Por isso a sua vida pega e fica tão, assim, parada, prostrada, fica meio travada, porque você não está acreditando em você. E, nesse formato, a sua vida está como se estivesse com uma pedra no caminho, tudo travado. A carta da esperança vem falando que novas boas notícias virão. Tenha esperança, tá? Acredite que a fartura vai acontecer. Para o dia de hoje, também vem falando para você tomar, tentar verificar um outro caminho, tá? A experiência de uma criação nova aparecendo para você, tá? Acredite em quem está próximo ou próxima de você, tá bom? Aqui mostrando que você acaba pegando, se afastando de tudo, de todos. Tem que pegar e, assim, abrir um pouco a sua vida para pessoas que são próximas de você e são pessoas boas que podem te ajudar. Aqui mostra que, no momento que você está em problemas, você está se afastando das pessoas. Você está afastando de certos amigos que podem pegar e lhe ajudar. Pessoas que te cercam podem te dar certa força para ajudar nesse momento de tanta aflição que você está passando. E isso, mais uma vez falando, em questão financeira aparecendo esse caminho. Então, comece a pegar e se reestruturar e escolher um caminho diferente do que você está fazendo. Tudo que você fez até agora e não está dando certo, tenta fazer de diferente. Comece uma nova, um novo caminhar. E comece a pegar e delegar também poderes para pessoas da sua família, para também te ajudar. Comece a escutar outras pessoas, porque as outras pessoas podem, sim, lhe trazer um benefício, mostrar um novo caminho e, assim, você pegar e melhorar nessa parte financeira. Como dito na parte do baralho do malandro aqui, que o seu Zé Malandro veio mostrar, é que a solução está em suas mãos. Através da carta Rei de Ouro mostra que a sabedoria está com você. Então, você deve pegar e entender um pouquinho mais, às vezes, aquele empurrãozinho que você tem e você não acredita. A sabedoria você tem. Escolha com calmo o caminho para você mudar a sua vida, tá bom? Deixa eu só verificar agora na questão do malandro, mais ou menos, para fechar o jogo. A mudança vai ser uma mudança devagar, tá? Mas tem que começar para hoje. Hoje, o dia 14 de janeiro, já demonstra um momento que já deu. Não pode esperar mais para amanhã. Você deve querer, você deve pegar e investir nesta mudança. A mudança ainda mostra, na parte financeira, como sendo uma mudança um tanto demorosa, bem devagar. Mas é melhor começar agora. Tenta ter a cabeça fria, tá bom? Tenta pegar e escutar mais as outras pessoas. O rei, ele tem o seu poder, não só para comandar, mas para entender também as outras pessoas, tá bom? Aqui vem a carta da experiência, da sabedoria, que é o rei de ouro. E aqui mostra para você conseguir pegar e sair desse momento que você está passando. É o momento de você pegar e fazer algo de diferente e começar a contar com a ajuda de outras pessoas. Neste domingo, o conselho, então, será para você pegar e começar a estudar um novo caminho e começar a acreditar em pessoas próximas de você que podem te ajudar. Tá bom? E salve a malandragem. Vamos verificar agora para você que escolheu a segunda tiragem do conselho para hoje. Lembrando, o conselho para hoje, para o dia 14 de janeiro de 2024. Se você quiser marcar sua consulta particular, é só olhar aí na descrição do vídeo que tem. Que tem aí o meu contato para você fazer sua consulta online. Totalmente online pelo WhatsApp com valor popular. Vamos então agora para a segunda tiragem, segunda, para quem escolheu o segundo conselho do Sr. Zé Malandro. Salve a malandragem. Peço a permissão do Sr. Zé Malandro, que ele mostre aqui o caminho melhor para o dia de hoje. Que dê o seu conselho para o dia de hoje. Salve a malandragem. Rainha, a dama de copas. Ela já vem mostrando a força feminina. Ela vem mostrando a parte da transição. Mostra também a parte da fertilidade. Mostra a questão da família. Mostra que você faz o poder feminino. A mãezona aparecendo no momento. Aqui mostrando a dama de copas. Mostrando aqui em questão familiar. Para você pegar e analisar melhor a sua família. Alguém na sua família pedindo certa ajuda. E você não está conseguindo pegar e administrar ou observar alguém na sua família pedindo essa ajuda. Pessoas pedindo muito um socorro na sua família. Próximo de você. Pode ser os seus pais ou até mesmo os seus filhos. Alguém de sua família pedindo muito socorro. Ajuda você e você não está conseguindo observar. A dama de copas mostra uma pessoa como uma conselheira. Mostra uma pessoa como uma ótima mãe. Mostra, como mais uma vez falando, o poder feminino. Mostra a transmutação da energia. Mostra o caminho do aconselhamento. A dama vem mostrando de você pegar e conseguir êxito através da conversa. Através do diálogo. Mostrando aqui que você é um alicerce na família. E que estão precisando muito da sua ajuda através da sua inteligência. E através da sua conversa para apaziguar certos problemas que podem estar acontecendo em sua família. Essa daqui foi o conselho do seu Zé Malandro. Vamos agora verificar através do baralho cigano. Para você que escolheu o conselho de número 2. Vamos verificar agora o conselho de número 2. Mais uma vez. Veja quem está falando em certos problemas, em questão familiar, em que estão precisando muito da sua ajuda, do seu conselho. A carta do cachorro vem muito mostrando com pessoas próximas de você. Alguém muito próximo. Essa carta aqui mostra que é o melhor amigo do homem. Ou seja, a pessoa mais próxima de você. Então é a parte familiar mesmo. Mostrando uma pessoa sem um caminho, sem um destino. E necessitando mesmo de uma mudança na vida. Quando vem a carta do caixão, é uma mudança bem drástica na vida. Então necessitando mesmo de um novo norte nessa vida. Já vem aqui mostrando a pessoa em certo sofrimento pessoal. Aqui mostrando a carta do chicote. A carta daqui do parque, a carta do jardim, vem mostrando uma certa sociedade. Essa sociedade tanto pode ser na parte profissional quanto na parte familiar. Como a gente está vendo a parte familiar. Então mostra alguém diretamente, um parente direto seu. Então é um parente como filho, como pai, como mãe, esposo, um tio, uma tia. Não é um cunhado, uma cunhada, um primo distante. Não, é alguém próximo de você. Necessitando mesmo, mais uma vez. Olha, não vamos lembrar da primeira tiragem. Mas precisando sim de uma certa ajuda. Aí vem a carta dessa força que necessita muito para melhorar e acertar e dar esse conselho. Veja que deu quase a mesma tiragem nesse canto inferior direito. Mostrando essa ajuda das pessoas próximas. Essa pessoa se afastando muito e necessitando e clamando um certo pedido de socorro. Esse socorro para a dama de copas não é um socorro somente material, que possa ser um socorro material. Mas principalmente um socorro espiritual ou um socorro até mesmo de uma palavra, de um conselho. Demonstrando um novo caminho para a pessoa. Às vezes a pessoa está entrando em problemas e ela precisa desabafar com alguém. Ela precisa ter alguém dando uma certa força. Às vezes a pessoa está num certo caminho e a pessoa está com certos problemas, mas falta aquela outra pessoa do lado para falar. Eu estou junto com você. Eu estou para o que deve é. Você está errando? Está com um problema? Vamos lá que vai dar certo. Então vamos, ou se não, vamos parar e vamos começar a fazer diferente. Eu lembro quando meu pai sempre falava comigo. Quando eu estava com certos problemas, meu pai sempre falava comigo. Marcelo, eu acredito em você. Você vai conseguir. Isso me dava um ânimo. Então precisa de alguém próximo dessa pessoa, desse familiar para ajudar esta pessoa. Tá bom? Essa pessoa passando por muitos problemas mesmo. E é bom a pessoa pegar às vezes e desabafar. Ou até mesmo você dar algum conselho para ela. Aqui demonstra um certo problema espiritual na pessoa em que você pode até mesmo aconselhar para essa pessoa tentar procurar uma ajuda para o equilíbrio espiritual. Tá? Tá nas suas mãos, tá? Tenta pegar e se colocar com uma pessoa útil aqui nos dados, pegando e pedindo também a permissão de seu Zé Malandro. Ele demonstra problemas e tudo chegando ao ponto de um problema espiritual dessa pessoa. A pessoa quando tem problema em questão de dinheiro ou problema em casa, com marido, problema com marido, com esposa, com filhos, tá? A pessoa vai guardando isso daí por dentro, vai guardando de uma certa forma que acaba acordando um certo problema espiritual, tá? E quando entra na negatividade, dificilmente sai de uma forma natural. Somente através de banho, trabalho, firmeza. Então, vamos pegar e tentar ser um pouquinho útil. Se essa pessoa aqui, ó, bem amiga e próxima. Não vamos deixar essa pessoa se afastar e continuar nesse sofrimento. Achando que ninguém mais quer pegar e chegar próximo e ninguém quer pegar e estar presente na vida dessa pessoa. Enquanto continuar dessa forma, essa pessoa cada vez vai se afastando e podendo chegar a um problema muito mais sério. Porque essa pessoa está sem um norte na vida, infelizmente, tá? Vamos pegar e vamos pensar agora esse domingão aí. Um domingo, um dia de família, né? Quem sabe aí a gente podendo pegar e encontrar essa pessoa e conversar, né? Com essa pessoa, dar um certo conselho e ajudar esta pessoa. Vamos agora então para o conselho de número 3. Conselho do seu Zé Malandro. Para você que pediu o conselho de número 3. Pedindo aqui a permissão de toda malandragem. Salve a malandragem. Para a gente poder pegar e verificar o conselho de número 3. Seu Zé Malandro, faça presente. E que aconselho você aqui. Você que pediu o conselho de número 3. Opa. O conselho de número 3 para o dia de hoje. Dia 14 de janeiro de 2014. Vamos lá. Salve a malandragem. Aqui eu tive que pegar e tirar mais uma carta. Depois eu explico, um dia eu explico para vocês o porquê. Às vezes a gente faz a tiragem com 3 cartas. E às vezes a gente vai ter que pegar e tirar uma quarta. Para fazer uma coisa que a gente fala que é alafiar. Tá bom? Aqui mostrando para você através da carta principal que é a dama de ouro. É você pegar e estar um pouco atento a pessoas que estão próximas de você. Na carta 6 de espada junto com a dama de ouro. Vim mostrando aqui. Falta certas pessoas falsas junto de você. Tá bom? Você pedindo até mesmo para cair esse véu, cair essa máscara. A carta dama de ouro vem mostrando muito a questão da observância. Vem muito mostrando a questão de ouvir mais e falar menos. Ela é muito mais observadora. E aquela pessoa, a dama de ouro, é aquela pessoa que analisa todo o pontinho, em tudo o que está ocorrendo, para depois tomar as suas decisões. Através da carta 6 de espadas, ela mostra muito problema e facadas nas costas. Mostrando um certo desequilíbrio. Mostra que toda hora que você tenta dar um passo à frente, parece que as coisas não dão certo. E tem pessoas comemorando sua derrota. Conselho de hoje é, para você que escolheu essa terceira tiragem, mostrando que a dama de ouro, ela pede para você falar menos, observar mais. Aqui mostrando através da carta 3 de ouro, a realização material. Às vezes você acaba falando muito dos seus projetos, você acaba falando muito dos seus caminhos, e assim você acaba pegando e atraindo a inveja e o olho grande de certas pessoas. E assim, pegando e atrasando o seu caminho. Na carta as de espadas, ela mostra, é claro, a sua vitória. Mas quando ela vem dessa forma que eu tirei a quarta carta, um dia, eu vou explicar para vocês como se joga o baralho do malandro, e ela vem mostrando a carta do negativo, tá? Ela vem mostrando exatamente o contrário. Ela vem mostrando que a perda, você não conseguindo resolver os seus propósitos, não resolver os seus objetivos. Você, vamos supor que você está querendo pegar e pedir uma promoção no trabalho, ou você está para pegar e tem agora segunda-feira uma entrevista de trabalho, você acaba pegando e falando demais. Olha, eu vou pegar e vou fazer uma entrevista no trabalho. O trabalho eu vou ganhar tanto. É em tal local. Eu quero muito. E você acaba abrindo para certas pessoas essa sua intimidade que não deveria ser aberta. Então, o que acontece? Essa sua realização material acaba dando em água. Você acaba não conseguindo e essa pessoa acaba comemorando. Mas mostra aqui que logo, logo essa máscara e esse véu vai cair. E você já sabe muito bem quem é essa pessoa ou essas pessoas, tá? Nós temos muitos conhecidos, mas temos poucos amigos. Muito cuidado. Nessa tiragem, demonstra que a falsidade e a carta dama de ouro mostra para você ter um pouquinho mais de calma e a língua dentro da boca. Não fica falando. Linguinha dentro da boca. Depois que você assinou a carteira, depois que você concluiu o seu objetivo, depois que você conseguiu o que você queria, aí sim você pode comemorar e falar. Mas antes não se fala. Tem até um costume, né? Que quando uma mulher está grávida, ela não fala que está grávida até o terceiro ou quarto mês. Isso daí é uma tradição que muita gente segue até hoje, né? Então, faça da mesma forma. Quando você for comprar um carro novo, que vai atrair uma felicidade sua. Quando você for comprar uma casa, quando você for conseguir um emprego, quando você for conseguir alguma coisa que vai pegar e deixar você feliz, não fala para ninguém antes de realizar. Porque a sua felicidade é a tristeza de muitos, tá? Muita gente nunca vai gostar da sua felicidade. Mesmo aquela pessoa que toma uma cerveja com você, que te abraça e que sorriu para você. Cuidado principalmente com estas pessoas, tá? Vamos lá então. Agora para a tiragem inteira e completa. Mais uma vez falando, a gente é verificando aqui e batendo exatamente o que a gente está falando. De notícias que tanto você espera, notícias que tanto você aguarda, tá? Você acabando passando para outras pessoas, tá? Você sempre passando essa notícia. Você sempre pegando e contando e abrindo da sua vida para outras pessoas, tá? Pessoas próximas de você e que pode e estão mudando o seu caminho. Olha só, quando você pega e abre um pouco o que você tanto deseja e o tanto você está conseguindo, olha o que está acontecendo. Você está desnorteando a sua vida e deixando a sua vida travada, emperrada, parada, paralisada, entendeu? Então, cuidado nesse momento. Olha aí, ó. Cuidado. A carta da criança vem falando como se fosse quase a carta do valete aqui, né? São coisas que você está começando agora. São coisas que você está construindo. É algo que você está começando. Só que quando você está começando isso, você está fazendo o quê? Você está divulgando isso para todo mundo. Você, com essa divulgação que você está fazendo, você simplesmente está pegando, destruindo o seu caminho, tirando essa mudança. Veja que a carta da viagem é algo de diferente que você está fazendo. Você está viajando para um novo horizonte, para novas terras. E aí vem a mudança que vai impactar o quê? Travando a sua vida. A carta do cachorro, lembra que eu falei para você que são pessoas próximas? Aqui, como a gente estava verificando nessa parte de olho grande, da inveja das pessoas. Então, são pessoas próximas, infelizmente, que estão, às vezes, comemorando e desejando mesmo a sua infelicidade. Lembrando, mais uma vez, a sua felicidade e a tristeza de muita gente. Tá bom? Você tem muitos conhecidos, mas poucos amigos. Tenta pegar e deixar um pouquinho os seus objetivos e as suas vitórias dentro da sua boca. Assim mesmo como as tristezas também. Para você pegar e divulgar alguma coisa, são pessoas que você considera 100% amigas. E são aquelas pessoas que você pode contar de olho fechado. Mais uma vez, repetindo. Você sabe muito bem quem são as pessoas que você não pode pegar e contar. Então, língua dentro da boca. Tá bom? Deixa eu agora só verificar a parte do último conselho, do caminho aqui, através dos dados. Inveja imperando 100%. Tá? Conselho para hoje é batata que aparece, né? Batata é o quê? É certeza. Então, como falado, inveja 100%. A sua vida está sendo travada pelo olho grande de muitas pessoas, em que você está abrindo a sua vida, em que você está pegando e contando tudo da sua vida para ela. E aí você conta com maior felicidade, do tipo, nossa, eu tenho um marido maravilhoso em casa. Aí você fala com quem? Com uma pessoa que acabou de pegar e se separar. Não é toda pessoa, né? Mas você acaba contando aí para uma pessoa que acabou de se separar e que está com certos problemas em casa. Essa pessoa acaba invejando você e travando o seu caminho. Legal? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a tiragem para o dia 14 de janeiro de 2024. Deixa aqui nos comentários o que você achou, dá o feedback, o que você achou da tiragem. Escreve também qual foi a tiragem que você pediu, o número 1, o número 2 ou o número 3. E não deixe de fazer os seus pedidos também aqui nos comentários. Aguardo vocês na próxima tiragem. Fica com Deus. Um ótimo domingo. Saúde e paz. Beijo. Beijo. Beijo.